Música Hoje a gente está aqui com o Carlos Danone, que não é o Papinha Basco, também não é o Danilo Gentili, bem que eu gostaria de entrevistar o Danilo Gentili um dia, mas cadê? Ele é viado. Brincadeira, Danilo Gentili. Brincadeira, Danilo Gentili, do site BPG, diga pra gente, e a gente hoje vai entrevistar o Carlos Danone, que ele é comitante stand-up, também é ator, fez uma novela que pouca gente assistiu, Corações Feridos, mas então provavelmente você não conhece ele, mas você tem a chance de conhecer hoje. Então, Carlos, quando foi exatamente assim que você começou no stand-up, que você falou, cara, eu quero fazer isso? Olha, assim, eu tenho mais de trinta e tantos anos de carreira, né? Então, eu não comecei no stand-up, eu falo, eu venho de duas peças de muito sucesso. Foi uma empregada quase perfeita, ficou 17 anos em cartaz, e a peça O Espírito que eu achou em mim ficou 7 anos. Então, só aí são 24 anos fazendo dois espetáculos, né? Entre esses espetáculos, o comercial televisão, a Praça Nossa, o Coitado, essa novela que ninguém assistia, eu fiz também canavial de paixões na SBT, no Maracanã, mas não queria fazer mais gente funerária, hein, canavial de paixões. Então, assim, o stand-up veio, eu sempre gostei de fazer comédia, e aí surgiu essa coisa do stand-up, né? Pra mim, o meu show não é um stand-up, eu falo que o meu show é um show de um pouco, umas coisas de stand-up. Antes de montar esse show, eu vi um monte, não vi nada, assim, de peças, não vi nada de stand-up, pra mim não me influenciar e fazer alguma coisa parecida ou copiar alguém. Então, o que eu fiz? Como eu sempre fui um bom montador de piadas, né, sempre vintei, família reunia, a alegria da família era eu, né, das festas. Churrasco de amigos sempre montando piadas. Perdão. Então, assim, eu resolvi fazer uma coisa que eu sei fazer, que é contar piadas e contar histórias. Aí escrevi um texto, eu vi, pesquisei na internet, porque um monte de coisas, situações, montei, apresentei, o público adorou, eu não. Então, o que eu fiz? Eu fiquei mais dois meses, e falei, poxa, isso aqui não ficou legal, vai fazer diferente. Então, montei, remontei, e finalmente aí, eu senti que o curso todo o meu também. Aí já está, isso já está há quatro anos. Então, eu falo que eu não sou, eu sou um ator profissional, que veio de teatro, que veio, não tem nenhuma formação teatral, mas eu venho do começo do teatro amador, que é o circo do teatro amador, teatro amador, teatro profissional. Então, eu tenho uma linha de trabalho diferente, eu não sou estudado, eu sou do dia a dia, do corpo a corpo, da batalha naquela coisa do, né, um leão por dia, né. Então, assim, que começou a minha carreira e está até hoje. Então, eu estou quatro anos já fazendo um show de humor com algumas quatro coisinhas de estandar. Entendi. Então, assim, aquela vontade de entrar no ramo do humor, não veio aquela coisa desde criança, sabe. Eu fugi com o circo, desde criança, eu fugi aos 11 anos em casa com o circo, eu achei lindo, porque na minha idade, no circo não tinha nem loma, era mais ser no céu do que loma no circo. Mas foi por pouco tempo com isso, fiquei seis meses com essa turma, eu aprendi muita coisa, mas passando por Marília, o pessoal me viu lá fazer o teatro amador, eu falei, poxa, você tem potencial, vamos fazer o teatro amador aqui na cidade, fica por aqui, já vou emprego, já arruma local para você ficar. Eu acabei ficando em Marília, comecei no teatro, teatro estudantil, o amador de Marília, que é o Flamengo Espeto, e de lá para cá não falei mais, né, até hoje. A TV foi, a primeira participação foi no comercial, estava por acaso no comercial de carrega de shopping, depois fizeram a conta do Bahia, e aí acabam aparecendo outras coisas, né, como participação em novelas, gravei a praça, assim, uma coisa, como eu viajo muito, eu perco muitas possibilidades, estou sempre viajando, aí a pessoa me liga e diz, não, tem uma gravação hoje aqui na praça, você pode vir, aí eu estou lá em Mato Grosso, como é que eu vou fazer para sair de Mato Grosso, para voltar para São Paulo para gravar a praça, não me lembro. Eu perdi muitas coisas, assim, por causa desse trabalho, né, mas eu ganho mais dinheiro fazendo teatro. Minha casa está lotada, casa cheia, vocês são isso da manhã, né, então eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, fazer o meu trabalho, porque o pessoal tem gostado bastante. E quando surge oportunidade de alguma coisa melhor, eu faço também. Então não se muda, não pensa que televisão fica mirando, fazendo televisão fica milionário. Fica só assim, Fagundes, Tony Ramos, era mais forte. E nem assim, tipo, alguém, porque, para ver, o humorista, tem 20 anos, muitos anos atrás, de Caricinho, é bem... Zé Vasconcelos, quebrilho, Macri, Toledo, aí, Juca Chaves. Olha, eu gosto muito do Zé Vasconcelos, né, eu tive o prazer de trabalhar com o Zé Vasconcelos, eu estava com uma peça em cartaz, no teatro, olha que maravilha, eu estava no teatro, eu chamava de Juca Chaves. Antes de mim, às 7 horas, era o Zé Vasconcelos, que é, para mim, o melhor de todos, que, infelizmente, está no céu lá. Depois, entrava a minha peça, que chamava Uma Empregada Quase Perfeita. E logo depois de mim, entrava o Juca Chaves. Quer dizer, eu estava no meio de dois monstros ali, então, eu aprendi bastante. Eu chegava mais cedo no teatro, e ia embora depois, todo mundo, como o povo, ficava vendo eles, né. Então, assim, não que seja a minha inspiração, mas são dois monstros, assim, do teatro, que eu adoro, da comédia, principalmente, são dois monstros que eu gosto muito. E, assim, uma coisa que agora, assim, está bem em alta, é querer levar, assim, humor para a televisão. Está tendo muito. É um programa em cima do outro. Muita coisa ruim. É, também, tem muita coisa ruim. Nossa, muita coisa ruim. Você tem, assim, aquela vontade, de, tipo, entrar humor na televisão? Só se for uma coisa legal. Não, não, não. O Oto Total, nossa. É sanar para mim, eu vou lá, pagar muito para mim, mas muito fraco. Mas eu falo, assim, o programa do Danilo está muito bom. Tem alguns programas, sai embaixo do tábua, depois fizeram aquele lá, tomar lá na cara, assim. Então, tem umas coisas engraçadas, mas tem muita coisa ruim. Nossa, então, eu, 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 não sei se é porque eu venho de muita peça, os picos acham em mil e sete anos, o Público Amado. Uma empregada quase perfeita, 17 anos, o Público Amado. Eu estou há quatro anos com esse espetáculo, o Público adoro. Como é que eu vou sair do momento de três coisas boas e fazer uma coisa ruim? Então, eu prefiro não fazer. Mas se for fazer uma coisa ruim, eu prefiro ficar aqui fazendo o meu filho. E o que assim te fascina mais? O que te fascina mais no teatro e o que te fascina mais na televisão? O teatro é o característico público, né? Na hora de se errar, não tem que voltar atrás, você tem que improvisar, curtir, o público está ali virindo. Eu vejo o filme de frente, olhando a plateia, se delirando, não vai para trás, vai para frente. daqui a pouco eu já tenho que ter ninguém caindo na cadeira. Então, isso é muito gostoso saber que o seu trabalho está sendo recompensado, né? Fazer o bem que é fazer as pessoas e eu acho que eu estou fazendo o bem para as pessoas. Isso é um trabalho que eu gosto muito. Na televisão, o que é a televisão te deslumbra para frente? Você fazendo televisão, você vai ser conhecido, automaticamente você vai para o teatro e você vai ter mais público. fora disso, eu sou muito mais do teatro, que é corpo a corpo, mas eu não tenho mais do teatro. Mas que ponto de vista não está dando novela mais o que você tem, né? É, exatamente. Fazer uma na bolsa... Ah, Deus te trouxe no cabelo. Mas eu não tenho mais desse... Estou de boa. Agora, assim, para finalizar, faça a sua agenda de show, os lugares que você vai estar. Eu vou estar agora... Deixa eu te lembrar de cabeça agora. Dia 27 eu estou em Itumbiara, Goiás. Depois, dia 29 e 30 em Quilinópolis, Goiás. Isso que eu estou falando só que eu estou lembrando, assim, de cabeça. Tá, gente? Dia 17 de maio eu estou no sabadão. Eu estou em Bauru, lá no Teatro Municipal. E eu acho que é isso que eu lembro. Eu vou até final de maio. Eu sei que tem mais duas cidades, mas a gente fugiu um nome agora das duas cidades. Eu vou até final de maio. Fiquei para junho e julho por causa da Copa, né? De férias, das minhas férias também. Aí volto só em agosto porque eu começo a pautar isso para fazer. Agora, em junho e julho eu faço a pauta de agosto, setembro, outubro, novembro. Então, eu lembro de cabeça, assim, isso que tem que ter uma agenda não é nada, mas é o básico. Obrigado, um beijo grande aqui para os jogos das meninas. Obrigado por ter visto o meu espectáculo. Pode filmar, pode gravar. As coisas boas você coloca, as coisas ruins você filha. Um beijo, gente. Então, ficamos aí com a entrevista com o Carlos Danone e para que você que estiver em algumas atividades que ele vai estar depois, vai lá curtir um pouquinho, dar um pouquinho de risada e é nóis do DTG. Um beijo para você. Obrigado. 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 Obrigado.